Senta no banco e assiste o pai jogar MC Rick, MC Brizola, porra, tenta copiar Chame a novinha pra encostar, pra nós fazer hoje a foda Tá aqui eu e o Brizola, ligou uma amiga gostosa Eu tô duas divas do Instagram e eu fiquei no interesse Ela quer pau, leite, pau, leite Se eu pedir ela fica de quatro e joga o cu no cacete Ela quer pau, leite, pau, leite Se eu pedir ela fica de quatro e joga o cu no cacete Coloco a menor calcinha porque hoje vai ser foda Coloco a menor calcinha porque hoje vai ser foda Hoje eu quero ver essa filha da puta, agora eu não gosto Hoje eu quero ver essa filha da puta, agora eu não gosto Hoje eu quero ver essa filha da puta, agora eu não gosto Fiz uma festa, uma suruba, chamei o Rick pra encostar E quem gozou, gozou, quem não gozou não vai gozar E quem gozou, gozou, quem não gozou não vai gozar Ela quer pau, leite, pau, leite Se eu pedir ela fica de quatro e joga o cu no cacete Ela quer pau, leite, pau, leite Se eu pedir ela fica de quatro e joga o cu no cacete Isso a Globo não mostra, mas o Rick já vai divulgando Isso a Globo não mostra, mas o Brizola já tá divulgando Os cara comendo as piranha, com o celular gravando Os cara comendo as piranha, com o celular gravando Isso a Globo não mostra, mas a Record já tá divulgando Isso a Globo não mostra, mas a Record já tá divulgando Os cara comendo as piranha, com o celular gravando Ela vem seitando, oi, ela vem seitando de jeito diferente do nada Começo a girar, que viagem, aí eu vou gravar Tem vários noticiais no coach, se ela apagar, fica salvo no iCode Se ela apagar, fica salvo no iCode Ela quer sentar mais uma vez, então vai sentar Mais lançamento do Murila Azevedo? Eu vi! Moleque tá pica no YouTube, pô! Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Moleque tá pica, porra!